Olá pessoal, rapaziada de verdade, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gabriel do canal B193 Rapaziada, é o seguinte, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, o passo a passo, o que a gente vai ensinar hoje? Galera, hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra você como que você vai poder fazer o efeito chroma key nos seus vídeos, ó, chroma key Efeito chroma key nos seus vídeos, beleza? Aquele efeito que você quer colocar algum meme na sua frente, assim, sem aquele negócio verde e tudo mais Ou você quer colocar um fundo diferente, ficar em Londres, colocar no Brasil e tudo mais Esse tipo de coisa, hoje eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem fazer esse Hoje eu vou ensinar pra vocês como que você pode fazer o efeito chroma key, beleza? Então vamos lá, galera, é o seguinte, a gente vai abrir o Sony Vegas como sempre Só que é o seguinte, galera, se você quiser mudar o fundo, vamos supor, eu tô sentado aqui conversando com vocês, né? Se você quiser mudar aqui, colocar qualquer outra coisa aqui, qualquer outra coisa, assim Você precisa ter uma cor única, um exemplo Se o... no caso já tem que ter um negócio verdão aqui atrás de mim, tipo um... Qualquer coisa verde, que seja bem verde mesmo, assim, que não tenha nada de interrupção Ou pode ser qualquer tipo de cor, recomendo que a verde fique uma cor bem diferente, pra não ter ofenado Então meio que você tem que ter... Bom, aqui no meu caso eu não vou conseguir fazer esse efeito aqui no meu cenário Mas se eu tivesse algum tampão, assim, de verde e tudo mais Eu colocava aqui assim, pô, colocava aqui no Sony Vegas mesmo, colocava o efeito e já era Mas já que eu não tenho, eu vou fazer aqui pra vocês algum tipo de meme mesmo Pra você poder entender, você vai entender, beleza? Então vamos lá, galera, é o seguinte, você vai pegar o seu vídeo normal, né? Vamos pegar qualquer vídeo de exemplo aqui Bom, não importa o vídeo, beleza? Se você tá editando lá, vamos supor Quer ver, galera? Eu vou tentar colocar o efeito chroma key nesse vídeo Você vai ver qual que... o erro que vai dar agora Ó, eu vou colocar aqui, ó Ficar aqui, beleza? Eu vou colocar aqui, ó Olha só, tá vendo? Então não funciona Tem que ter um fundo bem verde mesmo, um fundo que seja uma cor bem interessante Bom, galera, mas enfim, vamos colocar de forma certa Galera, pra você colocar qualquer tipo de chroma key Você tem que pegar um arquivo que já esteja com chroma key, beleza? Então vamos lá Pegar um meme aqui Vamos supor que a gente quer colocar um meme no nosso vídeo aqui em chroma key Chroma key eu tenho uma pasta só de chroma key Tá vendo, galera, que todos os vídeos são verdes? Então, beleza, vamos pegar esse gatinho aqui, ó A gente vai colocar em cima, tá? A gente tem que colocar em cima do vídeo, beleza? A gente não pode colocar embaixo Se a gente colocar embaixo, olha só Não aparece, tá vendo? O vídeo não aparece Então a gente tem que colocar em cima o chroma key que a gente quer colocar Então o que a gente vai fazer? Galera, é o seguinte Você vai dar um zoom aqui pra gente poder aparecer Você vai clicar no FX Você vai procurar aqui por chroma key, tá? Aqui, ó Vegas chroma key Você vai dar dois cliques, vai dar um OK Pronto, agora é bem simples, galera Aqui você pode corrigir as cores Tá vendo aqui? Você pode deixar a cor que você quer Vê, ó Ó, você tá vendo lá que já ficou bem legal? Ó, aí você vai configurando aqui Mas o que eu recomendo pra você fazer, galera, ó Você vai aqui nesse negocinho aqui, ó Aí você clica bem aqui no verde, ó Pum, que ele já fica o ideal A cor de ideal Galera, é só isso que você tem que fazer Galera, sem mais ficar um pouco estranho O que você faz? Ok, você vai tá aqui, certo? Você dá um clique aqui, ó E você, aqui, ó Você configura aqui, tá bom? Aqui, ó Pode deixar mais chroma key mesmo Mas aí depende de arquivo Esse aqui já ficou bem legal assim Do jeito que tá Então, ó, como já ficou, galera O efeito Tá vendo lá? Eu gravando o vídeo Do nada pra uma key na frente Entendeu? Só que aí você pode configurar aqui também, ó Configurar o tamanho e tudo mais Que o jeito que você quer, beleza? A animação e tudo mais aqui Que você já aprendeu aqui no canal Galera, antes de continuar com o vídeo, mano Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Galera, esse aqui foi o que eu ganhei Apenas um dia trabalhando pela Hotmart Ou seja, trabalhando apenas em casa Com o meu celular Olha só que interessante Do dia 26 até o dia 27 Foram 320 reais Galera, você quer saber como que eu faço isso Passo a passo? Galera, é o seguinte No primeiro link da descrição, mano Eu vou deixar um curso totalmente gratuito, tá legal? Que ele vai te ensinar Todo o passo a passo completo Que você precisa fazer Pra você aprender Como que funciona a plataforma e tudo mais Pra você ter esses mesmos resultados Que eu tô tendo aqui todos os dias Aqui, trabalhando apenas com o meu celular, galera Apenas com o meu computador Depende do que você tem, tá legal? Você pode trabalhar apenas com o seu celular Ou pelo seu computador É claro, se você tiver os dois Vai ser melhor Mas se você tem apenas o seu celular Você já pode fazer esse faturamento Ou até mais ou até menos Depende do seu esforço, tá legal? Então, mano, é só você acessar o primeiro link da descrição Clicar lá pra você poder conhecer, beleza? É isso aí, rapaziada Vocês podem continuar com o vídeo Galera, então é o seguinte Se você quisesse fazer Pra mudar esse fundo aqui Onde a gente tá Se tivesse um negócio todo verde aqui Ia ficar esse verde aqui Então a gente ia aqui no nosso vídeo Colocar efeito chroma key E a gente ia aqui no chroma key aqui, ó Beleza? E a gente ia só ia colocar aqui A gente ia colocar no caso Que era o verde, né, ó Mais ou menos, ó Ali já não tá indo, tá vendo? E pronto, a gente podia colocar Qualquer outro tipo de arquivo em cima Que ia ficar Na verdade, a gente tinha que colocar aí embaixo, né? Pra a gente poder Tá fazendo a nossa configuração lá e tudo mais Beleza, então esse foi o vídeo, mano Isso aqui é bem simples, mesmo Pra você colocar o chroma key É só você colocar o vídeo Que já está com fundo verde Ou qualquer outro tipo de cor, tá bom? Você coloca em cima do vídeo Que você quer deixar o chroma key Você faz o lá no efeito fx Coloca em chroma key Coloca a cor e já era Basicamente isso Você configura o tamanho que você quer E é assim que faz o chroma key De forma bem simples De forma bem básica mesmo E era o seguinte Esse foi o vídeo, mano Espero que você tenha gostado de coração Se você gostou desse vídeo, mano Deixa muito like Você se inscreve no canal Compartilha E isso me ajuda demais Se você não faz ideia O YouTube vai entender Que o meu conteúdo é relevante pra você E ele sempre vai mandar Os vídeos novos pra você E além de ele recomendar Esse vídeo aqui Pra outras pessoas Que estão interessadas Nesse mesmo tipo de assunto Então faço isso Isso vai me ajudar demais Se você não quiser fazer Beleza, só dá uma curtidinha E vai ajudar também, beleza? Valeu, se você também não me segue Lá nas redes sociais, mano Tá passando um perdidão aqui na tela Ou no link da descrição É só você clicar lá Eu posto bastante coisa Da minha vida pessoal Do meu dia a dia e tudo mais Posso coisas de Sony Vegas E também posto bastante coisa Sobre marketing digital lá Então você me segue lá Tenho certeza que você vai gostar também É isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus